Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha! Vai ter festinha! Vamos ter festinha! Vamos ter o quê? Festinha! Festinha não, porque eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai. Ô, mãe, vai ter festinha assim que a gente quer uma parada simples, né? Não tem coisa simples! Pobre não trabalha com coisa simples. Pobre quer com um monte de coisa pra poder levar os salgados... Porra! Ai, gente, eu tô muito nervosa. A Marraia convidou minha mãe pra festa. Mas vem cá, Senara, qual o problema da tua mãe vinho? Gente, eu acho tão importante! Esse negócio de estreitar o graço! Tá trabalhando em sapataria, Jô? Não, mas temos dois sapatão em casa. Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver com a gente? Tu não virou sapatão? Tu não virou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay. Que isso? Eita! Eu não falei, me pecuda! Sonara, eu convidei tua mãe, agora como é que vai fazer? Como é que vai saber que não tem o negócio? Pô! Marraia! Rirex! Isso aí não é um problema, Sonara. O problema é quando a tua mãe descobriu em qual família que tu tá metida. Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle, não. Porque olha só... Minha mãe também não sabia que eu era, Sonara. Ela não... entendeu? Não sabia? Não! Claro que eu sabia! Só a menina da barriga parecia bicuda. Eu falei, ia sapatão. Falei pra ela que eu era casada com o Juninho. Pô, Sonara, Juninho, irmão! Juninho! Só falta morar no leme, Juninho. Parece um negocinho aqui... Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein? Temos um pobrema. Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem que ter alguém pra fazer o marido dela, ué. Tu vai fazer ninguém? Mulher minha não vai fazer agachamento com outra barra de supino. Que outra? Se tu não tem nenhuma? Tu quer ver aqui, ó. Tu quer ver meu quenobel? Ele tá grandão que mete aqui, ó. Explodiu. Olha lá, bateu lá, ó. Sangrou. Sangrou. Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não tenho ninguém. Vrá, 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 vrá! Ha! Alelu! Não, né, gente? Vai forçar demais a natureza. Alelu, família! Chocadas com a beleza da Anitta? Cara, vai ser muito difícil essa Anitta aí virar naldo, brother. Tô sentindo que tô sendo julgada. Me atualiza, por favor. Os meninos tão fazendo aniversário de casamento. Bacana, parabéns. Vai rolar uma festa, vai rolar o povo do gueto. Me tira. Legal. A mãe de Sonara vem. Essa é a primeira parte da história. Uhum. Bacana, mas... E daí? E daí? Porque a mãe dela não sabe porque ela é da peixaria. Gente, mas peixaria, mãe? É, porra, mais do mexilhão. Ei, vamos trabalhar com a objetividade? Olha aqui, a parola é a seguinte, você vai ter que fingir que é marido da Sonara. O quê? Meu Deus do céu! Querida, meu amor, nada contra, sabe? Mas eu não tenho estrutura, eu não tenho a dinâmica da coisa disso. Amiga, por favor, eu nunca te pedi nada. Quebra essa pra mim, amiga. Querida, mas nem que a vaca tussa. Aí também? Poxa... A vaca tossiu. Não, não, gente, não. Não, não, sério mesmo. Não, aqui, sério, sério. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu posso te dar aquele estojo de maquiagem com 235 cores. 3D, glitter. Ô, filha, filha. Ei, ei, sapatona. Olha aqui. Dá pra mamãe a maquiagem com 357 gríteins. Eu tô usando pó de gesso. Ah, tira. Marraia, mas eu vou poder escolher a paleta das cores? Isso, eu gosto de uma paletona. Gosto. Ah, gosto. E de todos os tons. É sem preconceito, amor. Fechou. Te dar maquiagem, tu faz a parada pra mim, fechou. Gente, calma aí. Mas eu só vou avisando de antemão à família, tá? Eu vou precisar de ajuda. A ajuda é de Deus, né? O que vai conseguir isso é só com fé, né? É verdade. Agora, ó, vocês têm que estar bem cedinho, hein? Vai ficar tudo, olha, na ponta de Xanarim. O que você fez aqui? É a mamãe, né? Tudo delas é na ponta dali. Gente, então, vamos pensar no cardápio. O que a gente pensa pra comer? Bacalhau, né? Não, mas bacalhau não. Eu prefiro peru. Também prefiro. Ai, porra, para de andar. Apertada vai no banheiro, porra. Minha sogra vai chegar antes. Pra que isso, brother? Olha como é que eu tô. Também não sei pra que isso, hein? Agora eu descobri com que a Xanarim aprendeu a dar despesa. Pra que essa mulher vai chegar antes? O que é isso, brother? Pra que sequência? Masculinidade. Meu Deus do céu! Maico! Se tu não fosse meu irmão, eu ia te pegar, rua. Meu Deus do céu! Parece que tá incorporado. Maico, vai. Desfila pra mamãe. Desfila pra mamãe, vai. Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Desce do cavalo primeiro, brother. Vai, desfila. Tá parecendo o Nércio da Capitiga! Vrá! Ai, que oportunidade de te ver, macho. Que oportunidade. Olha, tô me lembrando muito de quando você fazia aquela participação na escola junina. Na festa junina. Isso que eu queria dizer. Que tu fazia um noivo. É verdade, mãe. É verdade. O Maico de noivo na festa junina, mano. Ai, o Maico, ele fazia todas as brincadeiras. Ele gostava. Brincadeira toda que fazia. Ai, ele gostava mais daquela que acerta na minha argola. Pau de sebo! 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 Deixa a gente falar, não tá legal não, brother. Tem que ter mais masculinidade, sacou? Mais virilidade. Meu Deus, Marraia! Eu tô dando tudo. Eu fui fazendo com o meu trabalho dia todo, Marraia! Cara, tu tá parecendo um maluco da Lapa que veio buscar uma sinuca. Mas vocês não me ajudam. Olha aqui, olha aqui. Meteu aqui. Agora meteu aqui. Sentiu? Aí vem uma parada que vem daqui. Aí tu vai pegar aqui, ó. Pegou a marcha, botou aqui. Passou uma, duas, ajeitou aqui pra dentro. Grande Marraia, tá natural? Meu Deus do céu, gente. Cuspiu e foi. Brother. Nossa! Não tem jeito. Olha só, deixa eu parar, gente. Não dá não. Irmão, que desafio, hein? Ai, que... Desafio eu vou te falar. Outro dia eu fui encontrar com um crush do Tinder, Mariano. Aí, quando chegou a noite, eu vi ele sem a roupa e eu falei... Vai ser um desafio. E foi. Moral, isso não vai dar certo, não. Vamos, parou? Tá, mãe. Não tô com paciência hoje. Nossa, isso do nada perdeu a paciência. Do nada era grita. É, não sei, cara. Não sei. Você deu um estacionário. O que é isso? O que é isso? Botei pau na mesa. Ô, mãe, para, tá? Não me pressiona. Não me pressiona que eu tô dando o meu máximo aqui hoje. Ah, mas não tá mesmo. Tu dá muito mais do que isso, filho. Mas tu me conhece, né, garota? Tu também conhece. Olha aqui, cadê a franga assada com batata doce lá da tua mulher? Foi pegar a mãe dela lá. Mãe dela é toda chique. Nunca subiu uma comunidade. Precisa de ajuda, né? Mas daí são as piores, hein? Que elas não sabem a comunidade, mas adoram descer um barraco. Aqui! Dá pra vocês me ajudarem aqui? Vocês colaborarem com isso aqui? Olha aqui, querida. Não fala no plural, não, tá? Fala com eles. Porque acho que eu posso me apresentar do jeito que eu sou. Não preciso mudar nada. Muda só a cara. Olha aí. Sonar acabou de falar que estão por perto já. Tão sentindo o cheiro de galinha velha. Olha aí, olha aí. Olha alguma coisa. Avisou, avisou que vai rolar a festa. Oi, gente. Oi, oi, oi. Opa. Essa aqui é a Vera. Lembra que eu falei? Minha mãe. Ah. Muito prazer, rapazes. Muito prazer. Prazer é todo o nosso. Prazer é nosso. Olha, sabe que se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Agora aqui em casa, a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, pode, pode. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Mó piscinão. Não é a piscina da minha mãe. Piscinão maneiro. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha. Da tua filha eu sou. Amigona eu sou. Da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora eu acho que eu preciso descansar um pouco porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, né? Pé inchado. É tão palhado. Ah, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 oi. Desculpa. Tudo prazer? Tudo bom? Oi. Prazer. Mariano. Tudo bom? Prazer. Olha só, tô procurando a casa do Michael. Sabe onde é? Tá ali, cara. Isso. Meu Deus. Esse é o boy do Tinder do desafio que o Michael farou. Agora o Michael vai ser desafiado. Essa aqui é a Dona Vera. Alelua. Olha aqui. Chegou antes, tu trouxe marmita. É a etiqueta, né? Engraçado ela. Então, mãe, aquele ali é o Julinho, meu marido. Olha que lindo. Tudo bom, sobrona? Eu votei, eu votei. Vem, marido. Muito delicado ele. Vrá! Tá, tá. Matei. Era um mosquito que tava aqui macho. Macho. Era um mosquito macho. Bem macho. Bem macho. É, sabe o que tá acontecendo? A gente tamo com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo. Comigo fica sempre o pênis longo. Parou, parou. Deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui pra senhora. Essa grande, celicíssima mulher. É, sou eu. Dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brit, minha irmã, né? É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho! Hã? Você chegou falando que tava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela. Beija! 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 É, ele é de Oxóssi. Ah! E você? Eu sou de Achassi. Se eu achasse homem rico, eu caçava. Eu trouxe aqui uns presentinhos. Ah, que ótimo. Um pra cada um, eu espero que agrade. Que gentileza. Minha sogra não precisava de verdade. Não, não, não precisava. Então me dá. Você não precisa ficar pra mim. Seu Naira, sua mãe está cansada. Não é verdade? Ela pode descansar nos aposentos? Ah, eu também acho melhor ela descansar. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Com licença. Vai lá. Com licença. Onde é? Olha aí. Aqui, aqui. São duas. As duas tem... O que você achou dela? Não, gostei dessa mulher, o cão, hein? Olha aqui, Brit, da próxima vez eu vou arrancar o teu cabelo fio a fio na pinça. Tá? Eu vou te deixar careca. Ah, que ótimo. Eu vou ficar a cara da Xuxa. Eu queria ser Paquita. Eu queria ser o quê? Paquita. Vai pro Paquistão, você mulher bomba. Olha aqui, posso falar? Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui meu estado de nervo. Estado? Se é estado, não é país. Se é país, nem é continente. Se não, nem é universo. O que é isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é mapa mundo de geografia aplicada. Será que vocês podem me ajudar? Calma, Amarraia. Você tá certa, senhor. Eu tô pedindo só pra que colabore. Você tá certa. Desculpa, estamos juntos. Ninguém solta a mão de... Agora, por favor. Calma, mano, calma. Calma! Calma, calma! Calma, calma! Que isso, brother? Que isso, Maico? Gente, olha só. Vamos manter a calma. Tá. As comidas que ficou com a minha responsabilidade, já tá tudo ok. Só falta os ingredientes pra eu fazer um empadão. Tá. Só isso. Então, calma aí. Aí, o que eu tinha pensado... Eu pensei. Ah, não. Deixa eu fazer uma comida um pouco mais chique. Sim. Um estrogonofe. Tá. De camarão? Não, sardinha. Aí! Olha só. Eu vou lá na vendinha comprar os ingredientes que estão faltando, tá? Tá. Mas, Raia, me tira uma dúvida. Vocês estão fazendo bodas de quê? É de velcro. Ah, já falou. Fravinho! Oi. Deixa eu parar contigo. Vem cá. Diga. Tô precisando de uns ingredientes pra fazer um bolo. Ah, tá. Farinha, manteiga... E dois ovos. Tem ovo aqui, do branco. Não tem problema, não. É. Então, aquela festinha que vai ter aí... Pô, me arruma um convite aí, pô. Não chegou nenhum pra mim até agora. Ah, tu quer convite? Quero, pô. Tu chega aqui pertinho. O que que eu vou contigo? Tu quer convite? Tu vai ter que me dar teu documento pra eu arrumar uma vaga na minha área privativa, marandro. Oi. Tia. Oi. Se eu perguntar pra senhora o negócio, que tipo de música assim que a senhora curte? Só pra eu montar uma preiriche pra festa. Sou apaixonada pela música clássica. É uma coisa que... Ai, me enleva. Mas quando eu tô assim, relax, eu gosto muito do MPB. Eu gosto assim de Emílio, de Nana. Emílio e Nana moram aqui atrás, né? É. Emílio, eu também adoro MPB. MPB pra mim é tudo. MPB é Mara Mara Elisa, o Pablo Vittar, Bebeto, Bebeto. Porra, aí é tudo, né? Eu não entendi. O mãe te esqueceu de falar da Alcione. Mamãe, adoro amor. 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 Essa ela adora. Essa aí você adora. Pode entrar! Isso são modos de falar com os oito. Entra, porra! Dá licença. Quem é? Quem é? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Michael! Sai do meu trem! Mariano! Mariano! Porra, cara. Meu Deus, eu esqueci. Vem cá. Minha cabeça, como é que tá? Eu esqueci de avisar que ele vinha. Vem cá comigo. Esse aqui é o Mariano, meu namorado. O quê? Né? Né? Né amor? Mua! Olha aqui, olha aqui. Não, não, não. Meu Deus do céu. Meu Deus, coitado. Guerreiro, hein? Que guerreiro, hein? Gente, gente, tá um pouquinho tarde, né? Vamos dormir? Vamos Dudu? Vamos Dudu? É. Dudu? Vamos dormir. Vamos dormir, descansar, que amanhã é dia de festa. Tem muita coisa pra fazer, não é? Melhor, né? Vamos, vamos. Vamos. É por isso. Beijo, vamos. Você não vem, meu genro? Já, já, sobrana. Eu já vou, tá? Eu só vou ficar aqui pra fazer um troca-troca. Hã? Tô falando, trocar uma ideia aqui com o cunhadão que apare... Desculpa. Com licença. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. Olha aqui, eu sou a palhaça. Tu não vai ficar de fogo nesse ra... Coisar lá fora, hein? Calma. Calma. Vem, Mariano. Vem, Mariano. Que no caminho eu te explico. Venha. Se eu precisar fazer isso, Lafon. Calma. Vem aqui que tu toca... Mariano, eu te peço mil desculpas. Foi horrível. Olha, eu não sei nem explicar, sabe? Eu não entendo, Michael. Eu não entendo também, mas... Eu não entendo também, mas... Preste atenção. O Michael tem que se fazer de bofe pra poder salvar o casamento da nossa irmã. É isso. É isso. Eu tô vivendo o pior dia da minha vida. Eu não aguento mais fazer esse teatro, Mariano. Para, viado. Foca nos torres de maquiagem que a Mariano te prometeu e vai. É verdade, Letícia. É foco. Vai lá dormir com a tua esposa, que ela tá esperando. Eu não vou dormir com ela mesmo. Ah, não vou. Posso falar contigo rapidinho? Pode. O beijo é gostoso, né? Aqui. Se quiser me beijar de novo, se tiver bobeira... Tá, boa, viado. Michael, aqui, ó. Priti, te beijar uma vez é acidente, duas vezes é suicídio? Quer amanhecer boiando nessa piscina, quer? Meu Deus do céu, mãe. Vamos parar com esse fogo nesse rabicó, pelo amor tava cochilando. Para, mãe. Eu só tô aqui conversando com o meu príncipe. Então, aqui, ó. Príncipe, pode ir embora, que a princesa vai ficar lá bolso. Vambora. 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 Meu Deus do empadão. Senhor Deus. Ai, eu não acredito. Misericórdia, eu queimei o empadão. Ô, Briti, que barulho... Que cheiro é esse, brother? Tu queimou o empadão de bacalhau? Queimei, Marraia. Queimei. Tô com raiva. Quer dizer que eu queimo o empadão e a minha esfirra que eu quero queimar ou não queimo? Calma. Olha, eu vou te falar. Questão de segundo eu queimei o troço. Questão de segundo eu te boto dentro daquele forno pra ver se a tua cara melhora. Calma, Marraia. Calma. Eu comprei mais carne pra churrasco que eu ia esperar a sua grona embora e ia fazer o churrasco e agora eu vou ter que fazer agora. Vou ter que queimar a carne agora. Tá tudo resolvido. Tu gosta de queimar as carnes, vai queimar as carnes e tá tudo certo. Ô, graça. Ainda bem que você chegou. Olha aí. Fralda pra tudo quanto é lado. Não dá nem pra gente circular dentro de casa. Circula pra fora. Vai pra rua. Bracinho, eu quero te ajudar nas despesas, né? Tu já me ajuda a aumentar. Para com isso. Cara, para com isso. Ah, velho roubo. Ah, é. Sinceramente, se tu tiver a pagar, é a creche da chuvaqueira. Mas é isso que eu tô querendo fazer. Te ajudar. Gente, mais fraldas. Credo. Daqui a pouco não vai mais ter espaço aqui pra ficar fazendo minhas selfies. Você sabe que um ambiente limpo é muito importante pra uma foto bombar. Ah, é? Quer fotografar uma coisa que bomba? Fotografa minha chubaca. Mais compartilhado na comunidade. Para, Marraia. Seu pose. Eu tô brincando, mocinha. Puta. Valeu. Oi. Oi, filho. Oi, porra. Tudo bom? Tudo bem. Não pode terminar o serviço. Eu não tinha te olhado na cara. Aqui. Que isso? Tu não falou que iria limpo? Sim. Quer limpos que o limpe-se. Querida, não fui eu que tive a ideia de matricular tua filha chubaquira numa creche particular. Os pobres não querem saber de outra coisa a não ser fazer filho. Aí faz filho, faz filho, faz filho. Fui procurar a navaga na creche pública. Não tinha. Fui obrigada a colocar na creche particular. Aqui. Falou a mulher que tem 14 filhos. 14? Não. 13. Peraí. Como assim 13? A Britney não conta. Brahma. É o quê? Eu não conto que é de que eu sou adotada? Eu tô brincando, filha. É porque você é uma espécie especial. Ai, toma. Eu sou uma espécie especial. Dorme com essa, querida. Durmo, durmo. Agora eu tô sinceramente, eu tô chateada porque é só a despesa que a chubaquira me traz. Aquela creche está pra hora da porra da morte. Porque tu paga as creches de cara pra cacete. Aí tu vai pagar. Aí tu acha que a criança vai chegar com diploma de médico? Não. Ela chega com uma porra de um papo. Ah, aqui a tia te entrega. Ela fez esse desenho de casa. Ah, pra porra, né? Dinheiro caro pra cacete. Aliás, tu vai pagar a creche porque a chubaquira também é tua filha, eu acho. Eu acho? Você se deitou com outro? Não, eu tava de pé. Chegando! Aí! O que é que tem porra? O que é que tem? O que é isso? Buzina do caminhão. Vou botar na tua cara. O que é que tem porra? Tem carne ou frango? Os peitos do frango tá aqui, ó. Tô desbeiçado já. Sabe bom? Porque a única carne que você... Aqui é a fraldinha, ó. A fraldinha, a fraldinha. Tu sabia que depois da chuleta é a minha carne preferida, né? É? É, a fraldinha. Ô, Marraia, Marraia. Tem. Nesse caso aqui, é fralda mesmo. Não tem carne nenhuma aí, não. Tem sim um colchão mole aí, ó. Ah, chata. Pra que é esse tanto de fralda aqui, brother? Quantas bundas essa criança tem? Eu não consigo saber o que a chubaquira tá sentindo. Ó, a última vez eu tava com um problema de dor de ouvido. Eu fiquei falando... Gugu dedá. Dedá dedá, Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que é que mais me falta me acontecer? Ó, mãe! Ó, lá o ensino. Ó, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. Pai, deixa eu te varar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas pressas, olha isso. Mãe, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui. A gente tem a na porta. Oi, gente. Quem é? Tudo bem? É uma milagre do cão, né? O que que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Ui, tá... Tudo isso é fralda, menina? É, é fralda, porque eu não sei o que você tá mexendo. Ah, mas você já sei a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizar mais fralda, ganha. O que que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso aí é bom, né, mãe? Ia sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai, quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, pra cuidar do teu cabelo não é creme, é macumba. Tua mãe já perdeu com tanta fralda aqui, minha filha, ela já tá fora. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Basta você se inscrever no site, blá, 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 que eles mandam um fiscal em casa pra ver as condições das famílias participantes. E o que que tu vai fazer com essa quantidade de fralda? Eu vou esconder. Vai esconder aonde? No teu. Mãe? No meu? Aqui no meu não esconde não, porque isso aqui é só porta de saída, esconde no do Michael. Ah, por que no meu, querida? Porque eu tenho um galpão onde acontece uma rave com balabares. Mãe, essa senha que você me deu aqui não tá funcionando. Eu acho que ela mudou. Será que ela mudou? Uhum. Tenta aí, é... Boquinha quente de veludo, vai. Boquinha quente de veludo. Ah, não, não. Desculpa, essa daí é meu nome no Tinder. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá gritando. Continua vazando o puxadinho. Quando a Sonaira chegar aqui, não quero saber. Vão consertar. Mãe, a Sonaira botar aquela rave imensa que tapa qualquer vazamento. Pronto, consegui. Abaixa. Abaixa. O que que tá havendo, gente? Que isso? Na verdade, a gente vai dar um mergulho. Pronto, isso. Mergulho? Nessa piscina imunda? O que, querida? Tá escondendo o computador por causa de que mais? Tô escondendo nada, meu bem. Tô com a mão livre aqui. Eu exijo um advogado, querida. Sério? Advogado, que mão livre. Cadê? Bota outra. Aqui, meu bem. Aqui, ó. Olha o computador aí, garoto. Aqui, querida. Aqui, ó. Vocês não tão tentando roubar o meu wi-fi, não, né? Geraldo. Sabe o que me chateia, Geraldo? Não. Você colocar o meu nome de uma mulher de mãe de filho, aprova. Eu quero que Deus jogue um raio na cabeça dos meus filhos se eu tô mentindo. Abariando. Vai, vai, vai. Tô de saco cheio de vocês, tá? Vai. Tô assistindo a vida dos outros. Aba, porra, porra, porra. Vamos lá, aproveitar. Aba, você. E aí, família? Prado, credo. Tão fazendo o que aí, hein? Se fosse pra tu saber, a gente fala, Fra, vem cá ver o que a gente tá fazendo. Ignorante, hein, você? É, eu sou ignorante. Nossa, tá mais aqui quem falou, hein, Pat. Vai, vai, vai. Bora, vai, 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 vai. Gente, calma, não são robôs. Vai, vai, vai. Enter, foi. Já sei o botão na lata de alimento? Eu coloquei tudo. Daqui a pouco aparece o fiscal aí. É, bom, o fiscal. E aí, como é que a gente vai fazer com aquelas fraldas? Calma. A gente vai lá pra dentro pra resolver isso. Corre, corre lá pra dentro. Corre lá pra dentro. Corre lá pra dentro. Atenção, atenção. Atenção, atenção, minha filha. Marraia. O que foi que foi? Marraia, aproveita. Aqui, filha. Mãe, calma. Olha aqui, a gente vai botar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, mãe, deixa eu falar contigo. O que é isso? Tem a roupa aqui. É essa que tu quer? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem, esse fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ô, mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Pronto, acabou. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? Acho que é que eu não tô usando a roupinha surrada. Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Aqui, vocês tão reparando, não? O quê? Esse vazamento tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? Uma caatinga, né? É ótimo, é ótimo. Essa caatinga, ela dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, ela fica esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! As fraldas estão todas escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Chegou o homem. Corre. Olha a capacete ali. Ai, porra! Calma, calma. Calma, calma. Ai, cacete! Para. Para aqui. Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, vem, vem. Acha natural. Naturalzinha. Oi, oi, tudo bom? Olá, Dona Graça. Como vai? É, eu vou bem, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O seu nome? Farias. Farias. Farias, não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha Chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? O número da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa, pelo amor de Deus, Dona Graça? É do banheiro, menino. Oi? Opa. O que que houve? É o vazamento da Chubaquira. Isso. Entendo Chubaquira, né? Deixa eu passar aqui, Dona Graça. Fica à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar sua filha e diminuir o uso da fralda? Por favor. Eu educo. Como? Eu falo com ela, a gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, Chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Ela é da geração Y. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau. No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você tá sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato. O mingau de aveia. Uhum. Aí eu coloco canela a gosto e coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquina geralmente vem daqui. Ela começa a vai engatilhando. Ela chega no... No vasinho dela, engatilhando. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ela dança... Axé. Ela sobe sobre o vaso, ela já pega o mingau, come. Ele mesmo, ela já consegue deixar o que sobrou. Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora tá sendo hostil comigo, dona Márcia? Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade, não fui eu. Eu sou médium, eu te falei. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva. Ela é lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui. Eu desculpe a senhora. Ah, ok, ok. Sem o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano, por favor? Não é ela que lava não, é minha mãe mesmo. É super simples, seu moço. A gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Onde está? Isso é importante. Onde está? Tá aqui, tô te falando. Aqui, ó. Ah, entendi. Olha só, olha só. Eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Sei fazer. Quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês. Bom. E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, moço. Oi, amigo. Tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Você não tá dormindo, essa porra? Eu tava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. Agora... O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala. Tem coragem. Mas peraí. Esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... É... De pano? É, é. Fraldas de pano. A graça deteste a fraldas de pano. Aqui em casa só tem descartável. Tá assim... Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala tua boca. Quem vai ficar descartável é você, esse porra. Me diz uma coisa. O que o homem da creche tá fazendo na tua casa? Ele veio aqui cá do concurso, querida. Pronto. A minha irmã Subaquira parou de usar fraldas descartáveis e a gente fomos ganhar um ano de creche grátis. E aquelas fraudalhadas todas que tinham lá? O que vocês fizeram com aquilo? Minha mãe escondeu, ignorante. Aqui, mas não é pra falar pros outros. Ah, sim. Falou pra Geralda, não é pra falar pros outros. Depois, ignorante é ela. E aí a Patrícia Poeta falou... Ah, economiza suas fraldas. Sim, claro. Faz bem pro planeta. Nossa, que eu consegui economizar. Olha, eu cheguei a ficar arrepiado com o seu depoimento. Que coisa bonita, viu? Eu também tô arrepiada de cabo a rabo, viu? A senhora é muito bem humorada. Eu vou aproveitar e contar uma coisa que eu não deveria. Aham. Mas a senhora está muitíssimo bem contada pra ganhar essa promoção, viu? Obrigada. Que bom mesmo. Com licença, com licença. Trouxe aqui uns petiscozinhos. Tá maluco? Você vai entregar os ovos pro homem, assim, num... Um ovo pra cada prato, pelo amor. Vai pegar um prato. Desculpa, Brint, pega lá um pratinho pra você vir aqui. Visita. Mas o que que é isso? Eu tô vendo coisa? Ou são fraldas descartáveis no armário da cozinha? Ô, dona Graça, por favor, se justifica. Não. Que isso? Isso não é fralda, não. Não é fralda? Não, 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 não. É pano de prato. É importado? A gente também usamos de papel toalha. A gente escorre batata frita com a crocante. Ah, é? Pequinho. Ah, então será que eu posso levar um pra minha casa? Claro, claro. Leva, leva. Ah, e não é fralda. Parece muito, mas não é, né? Não, não, não. É uma família ecológica. Que é ecológica. Que é ecológica. Gente, vamos comer na piscina os petiscozinhos? É a piscina. A piscina é mais gostosa. Você prepara uma pra viagem, eu quero levar uma. Isso. Curado com o mátil. Curado com o mátil. Eu não vou porque eu acabei de voltar e estou muito cansada. Tá bom. A família de vocês tem uma coisa especial, né? Ah, gente, é especial. Que coisa, né, dona Graça? Mas é muito bacana, realmente. Olha aqui. Desculpa, é que essa vizinha é insuportável. Tem hora que ela me irrita. É a Jussara. Olha aqui. Essa piscina aqui, tá vendo? Eu tive a chubaquira aqui. Ah! Foi. Parto natural? Foi natural. Eu estava nadando, porque eu sou muito nadadora. Mas um pouco eu senti um negocinho saindo assim. Eu falei, caramba, acho que é uma raia. Quando eu puxei aqui, ó, a chubaquira. Mentirosa! Já não sou atleta. Mentirosa. Só mentirosa. Ela? Pelo amor de Deus, ela é responsável pelo lixão. Eu falo mesmo. A dona Graça? De tanta fralda descartável que ela usa. Eu não consigo imaginar. A senhora usa fralda descartável? Não, quem usa é minha filha. Não, peraí. Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu fico... Meu filho, ela mente. Ela mente? Ela mente. Hoje mesmo chegou aí com um monte de fralda descartável. Graça! Come aqui, come aqui. Tem um ovinho aqui. Não, agora vocês... Peraí, pá, vocês estão me enrolando. Está tudo explicado. A senhora está completamente desclassificada. Eu sou um homem sério. Eu faço um trabalho seríssimo. Eu tenho outras casas para visitar. Por favor, dona Graça. O que é isso? Valeu, Geraldo. Eu tinha vindo essa mulher, cara. Forra, tudo é merda, cara. Fala o merda. Eu estou com tendinite, Brint. Ah, graça. Eu estou com tendinite, eu não consigo nem me masturbar. Gente, mas que tendinite. Deixa você ser mentirosa, graça. Eu não tenho tendinite, não. Vou ficar agora, sua porra. Para, para, para. Eu vou te rebocar, sua porra. Vou deixar, vou deixar. Vai lá que eu vou deixar. Mãe, por favor. Se controla, pensa que o psicólogo da nossa família varou. Está estressada, dá um mergulho. Porra, que eu vou entrar aqui e está maluca, porra. Que isso é um frio do cacete na sociedade. Aí tu entra aqui nessa água quentinha que a Jussara se mija, porra. Ela está com idade, ela não segura mais, porra. Eu sei como é que é, porque enquanto eu estou falando aqui, já teve três gotas, porra. Olha, eu estou desnorteada. Nossa, me dá um gole de cachaça que eu não tenho lá no meu bar. Eu quero dar mais forte. Vai, me conservei. Todo mundo tem um problema algum dia, não é, dona Graça? Tô com o banheiro vazando aí. É tanto bebum que deu ruim no banheiro, pô. Tem que pagar. Você vai chamar alguém para consertar? Claro, alguém faz alguma coisa de graça hoje em dia? Só um instante que eu vou arrumar essa pessoa para tu. Hã? Vamos lá para dentro. O que tu vai fazer, mãe? Mas vamos lá para dentro. Calma aí, eu já sei o que eu vou falar. Vambora, só um chuchinho, Fraga, já volta aí. Oi? Vambora. Já volta, só um chuchinho. Jerapan! Oi, gente. Moacir. Oi. Moacir, vem cá. Vambora, Moacir. Pera aí. Olha, Moacir. Eu quero saber o que eu fiz de errado agora. Nasceu. Olha aqui. Marta arrumou um jeito, já, eu arrumei um jeito. Para a gente resolver a situação, tá? Tu vai consertar o vaso lá do bar do canário. Quanto é que eu vou ganhar? Tu vai ganhar o dinheiro para pagar o mês atrasado da creche, da chubaqueira. Acabou. Ô, Moacir, mas vem cá. Tu sempre falou que meu pai era igual feriado no dia de domingo. Como é que é? É isso mesmo. Não serve para porra nenhuma. Moacir, vambora. É a última opção que a gente tem. Então eu vou mostrar para você que eu sou útil. Posta para ela que tu é homem! Posta, pô! Eu vou fazer porque eu sou homem, eu nasci homem. Pera aí, pera aí. Até aí, porque o Michael também nasceu homem, né? Vem, querida, eu ainda guardo a minha parte masculina. Mamãe, você aceita o jeito que você está feliz? Pô, muito, querida. Não, esse que importa.